Quando tem mais de 40, será que se aprende ainda? Mais de 40 anos, a idade? Aprende sim. Eu acho que quase todas as minhas alunas já passaram dos 40. Os cientistas nos falam, tem uma área da ciência que é chamada de neuroplasticidade. Tem vários estudos ali que os cientistas verificam que o corpo do ser humano pode formar novas ligações nervosas sempre. Sempre, tá? O que isso significa? Que todos nós podemos aprender novas atividades sempre, independente da idade. Então, tudo depende do querer de cada pessoa, da disposição de ser um aprendiz de cada pessoa.